Música Música Tá, suporte. A gente tem duas opções, elas são verdes. Música 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 Quer dizer, cara, tempo tava de Kai'Sa Ai, qual skin que eu vou? Dragoa Pera, aquela ali parece boa. Parece rara Não sei se é muito rara Como assim a skin é linda? Música Música 60 reais. Vom comprar poção não né Ah, comprado. Olha, a skin é linda. Não, vocês têm muito mau gosto. Pelo amor de Deus, ela tem o cabelo branco. Hacker. Script. Meio louco, não? Não tem um ult. O cara é louco. Script. Oh, o carma é roubada. Não, sou fã da carma agora. Broken. Ah, não. Ah, eu não vou parar meu bem, não. Eu não acredito que isso aqui está como recomendado. Agora vamos pensar que eu estou roubando, que eu estou seguindo recomendado, mas não. Então. O problema é que se tomar a bolha, a gente sempre vai perder. Acho que era melhor eu ter pego bota mágica, para não gastar dinheiro comprando bota, né? Era bota mágica, 100%. Nossa. Será que eu vou lá? Ai, Maria. Hum, triste. Ah, não morreu. Ah, não ardor, veio até aqui, fazer o quê? Ai... Ai, o Flechway não pegou a kill, menos mal. Ah, eu não vi aquela Jignite. Ops. Esse cara é muito rápido, não? Meus lindos mantras. Que isso? Tem uma Dame aqui, gente. Ah, ele tá de pézinho. Uff. Meu Flech foi atroz. Eu acho que é o meu Atroz. Ele se cura, né? Fazendo coisa. Acho que isso aqui dá... Esmaga a Gugu! Esmaga a... Ah! Não peguei! Que bom que o Echo pegou! Ah! Delicado! Bota de CDR? Eu já tenho muito CDR! É isso ou isso? Guarda Cura parece sempre uma boa possibilidade! Deixa eu ir! O que é isso? Ah, eles tem Irelia, eles tem Hidra, a gente vai morrer. Ou não. Vou fazer Turíbulo. Não, eu não vou fazer Turíbulo. Eu não vou fazer Turíbulo, mas de terceiro. Quarenta pessoas, não. Ah! 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 Mano, tem ulti Mano, tem ulti Mano, meu escudo não vai te salvar Mano, tem uma iréia nascendo Mano, tem ulti Só por causa desse Jin morrendo. Pô, eu gostei dessa build, tá? Ah, eu precisava tirar S! Eu preciso de um jogo de Karma tirando S pra pegar Maestria 7 e nunca mais jogar de Karma na minha vida. Tchau, tchau!